Nós estamos aqui com mais um pó de peste com a Valdiné. A Valdiné ama as galinhas, gente. Adora galinhas, né, Valdiné? Desde quando você despertou essa tensão pelas galinhas? Fala aí, mais ou menos, quanto tempo que você já gosta de água? Você gosta desde criança, diabo? Desde criança. Desde criança. Minha mãe vem cuidando, né, e cultivando e tal. E aí, a gente, como via ela com os cuidados, carinho com os bichos, que é, as galinhas também. Aí, a gente acabou adaptando. Eu falo a gente que é eu e mais duas irmãs. Duas irmãs. A gente gosta demais. Então, você herdou da sua mãe esse gosto, tá, diabo? Sim. E você nunca, por que você nunca pensou em ser veterinária? Nunca passou isso pela sua cabeça, não? Já pensei sim, mas na época, né, as condições eram difíceis, meus pais não tinham condições. E agora? Agora eu sou esteticista. Não tem nada a ver, mas... Mas, quem sabe, você vai ser, igual a minha esposa. Eu queria fazer, quando eu abri a minha empresa de veterinária, na verdade, eu vim por esse caminho por causa da minha esposa. Já chegou a ver ela aqui? Não. É a mulher mais linda do país, é ela. A minha esposa não é a única que eu posso olhar. Eu te acho bonita também, mas eu tenho que olhar para ela. Claro. E ela é bonita mesmo. Realmente, ela é muito bonita. Você vai conhecer ela agora nos nossos videozinhos. Então, na verdade, as pessoas, às vezes, acham que é difícil, que é difícil, que não dá, não dá. Mas, hoje, é muito fácil ser veterinário. Sabe assim, se você fizer a inscrição na faculdade, provavelmente, eles vão te chamar. Agora, o que faz o bom veterinário não é a faculdade. É a experiência do dia a dia. Eu sei que a experiência que você ganhou já com essas aves em dois anos, é uma experiência longa. E você mesmo falou que achou difícil arrumar veterinário para cuidar das aves. Eu acho que não é tão difícil, mas já tem dois anos que vem enrolando você mesmo. É assim, por falta de tempo, por falta de grana. Aí, às vezes, vai morrendo aves, vai morrendo, quando chegam os donos de aves aqui, tipo, a alma de galinha. Já morreu 20, 30, 40. Morre muita galinha. Agora, com essa passagem, o que concorda? Que só com o que nós conversamos aqui hoje, já melhora um pouquinho a sua visão da saúde animal? Sim. Melhora? Muito, muito. Então, o que é que nós vamos falar? A gente vai fazer aqui hoje, para que você saia daqui, pelo menos, com um pouquinho de experiência, é saber que tem o manejo sanitário, que é o mais importante, o manejo nutricional, nós vamos conversar sobre isso também, e o manejo reprodutivo. E você está tendo problema nos três, não é? O que começou a acontecer na sua casa, de um período para cá, que você tem visto de quanto tempo que você começou a ter problema nas aves? Na verdade, de quanto tempo você começou a criar? Você mesmo, antes da sua mãe. Tem uns cinco anos. Cinco anos. Cinco para seis anos, que vai fazer. E você começou com quantas galinhas? Com cinco. Cinco galinhas. Eu também estou preocupado com ela cair aqui, mas você viu que ia comer um tanto bom aqui agora? Comeu. Eu alimento que ninguém nunca falou para você para usar. Eu estou usando aqui perto, eu sei, não vou falar nem o que é, para você entender que, às vezes, a gente precisa de um alimento mais saudável para dar o próprio medicamento. No meio do milho, ele não ia comer esse medinho aqui. Com certeza. Vou chegar para cá um pouquinho, para não correr o que cai. Então, você viu que agora, ele já comeu uma porção boa e com nutriente fantástico. Apesar que não tinha as proteínas corretas, mas ele vai despertar a atenção, porque vai aumentar a imunidade dela. Então, me conta a sua história. Cinco anos para cá, você começou a criar na sua casa. Você falou que tem duas moradias. Tem uma lá na roça e uma mais em Belo Horizonte. Sim. E lá você vai só de vez em quando ou tem alguém que mora lá? Eu tenho um companheiro lá, não somos casados, mas pretendemos. E aí, ele fica mais lá, porque ele até trabalha lá. E aí, ele cuida para mim, enquanto eu não estou. E aí, assim que eu termino aqui, tipo, como eu trabalho na área de estética, que é salão de beleza, eu tenho que estar mais aqui. Sim. O salão é seu ou você trabalha para você? Não. De um tempo para cá, eu trabalho na minha casa. Antes, eu trabalhava no salão. O que você faz? Você mexe com unha, com cabelo? Unha, cabelo, depilação. Faz tudo. Faz tudo. Então, você com a minha esposa, você vai virar uma festa. Ela adora isso. E vai em salão caro, sua. Não vai em salão barato, não. Ah, não. Então, ela não vai lá em casa. Não, na verdade, ela vai no salão aqui e quando ela vai lá, eu lembro uma vez que eu estava num culto e o pastor falou assim, eu não sei como que uma pessoa consegue gastar 480 reais num salão de beleza, numa ida lá só. Não, gasta até mais, viu? Eu sei. Até mais. Eu já sabia que naquela época, às vezes, ela ia lá e gastava mil reais com um mancateiro, né? Que é a coisa toda. Ela ama isso. Agora, eu gosto dela bonita, mas se não tiver pessoas igual a você, ela vai ter que fazer em outros lugares. Então, precisa de pessoas igual a você. E tem outros que vêm aqui em casa também. Ela colocava um tal de... Agora, se eu der para cá, não está colocando um tal de mega. É que a menina vem cá, vou colocar para ela e tirar. Eu atendo em domicílio também. Você atende em domicílio também? Principalmente depois da... Nessa fase de pandemia, né? Que ainda tem alguns casos ainda. Tem muita gente que preferiu. Aí é isso. Então, como eu tenho o meu companheiro lá, ele cuida para mim enquanto eu... Você está aqui. Enquanto eu estou aqui. Mas, me fala uma coisa. Eu sei que você acabou de me falar ali que não tem lucratividade com essa criação. E, na verdade, às vezes, falta um pouco de amadorismo mesmo. Concorda comigo? Sim. Porque faz aquele negócio só na empolgação, por gostar. Porque essa galinha tem uma coisa especial para você, não tem? As outras vieram aqui hoje também que estão ali. Tem. Elas não têm. Nossa. É. Não é só uma galinha, concorda comigo? Não, não é não. Não é. É? É uma terapia para mim. É uma terapia, né? Eu sei disso, porque quando eu era menino, minha casa era cheia de aves. Eu tinha mais ou menos umas... Eu lembro de umas 200 aves em casa. Entre pombo, maritaca, galinha é engraçado. Eu não considerava galinha e ave, não, sabe? É. As outras eram tudo... Maritaca, principalmente, eu tinha um tanto mais, que eu tinha 44 maritacas. E agora, depois de um período, não pode mais, né? Porque é proibido você pegar as maritacas e criar em casa, a não ser que seja regulamentado. Mas as galinhas, eu nunca considerei elas como... Tinha, mas ninguém devia ter umas... Ah, mais do que eu sei. Sim. Tinha um viveiro. Só naquela época, eu não tinha tanta doença. Sim. Né? Mas também, meus pais compravam o milho lá, produziam o milho, às vezes. Né? Produziam. O meu pai produzia ração. Eu lembro que meu pai produzia ração. Nós tivemos uma granja no quintal. Uma granja que cabia em torno de 5 mil aves. E tirava e fazia para vender. Para ir, era um negócio. Até ganhou dinheiro com isso, um período, sabe? Mas ainda era um pouco amador ainda. Mas também eu aprendi muita coisa com aquilo lá. Porque eu lembro que a gente fazia uma cama de frango. Você já ouviu falar o que é cama de frango? Não. Não? Vamos lá. Cama de frango, a gente pegava o resto de milho, e colocava no fundo da... Tirava as galinhas, né? Desinfectava com aquela vassoura de fogo. Eu lembro que era criança, eu fazia isso. Sim. O que é a vassoura de fogo? Pessoal, nunca ouviu falar nisso. É uma coisa importante. Vassoura de fogo, você põe um maçá. Pessa um maçarico no bujão e vai aplicando nos lugares. Aplicando, principalmente, tira tudo, limpa, lava, bem lavado. Depois passa a vassoura de fogo. Sim. A vassoura de fogo é o melhor desinfetante. Tem, mata tudo, concorda comigo? É fogo mesmo. Já viu passando assim uma saída? Já vi em alguns vídeos. É, agora, é o que você me falou, tem que ter muita cautela para fazer isso, porque você vai mexer. Quando é que tem madeira, tem energia elétrica, palha, fogo. Folha. Aí você vai queimar o negócio todo. Então, a gente tem que fazer higienização, higieniza tudo, e depois coloca um novo plantel. Aí você não tem chance de contaminar, entendeu? E é isso que eu queria que a gente pudesse organizar lá na sua casa, um local onde você pudesse ter várias gerações, e só botar junto quando você detectar que elas estão todas saudáveis, entendeu? E me conta uma coisa, depois que começou a morrer, você perde um pintinho daqui, você me falou que a cada 12 ovos, 12 ovos que você põe para chocar? É, 12 a 15. Você punha nas galinhas, agora você deixou cadeira. Não, eu continuo colocando nelas, mas eu estou preferindo a chocadeira. A chocadeira é mais fácil. Eu não tenho muita experiência com a chocadeira. É a segunda, terceira... Terceira cria que você faz. Que eu põe na chocadeira. Aí eu estou indo de experiência ainda. A chocadeira é melhor do que a galinha, ou você acha que a galinha é melhor? Vamos ver o que você está falando. Olha, eu não... Galinha, eu sei que você já tem experiência, você põe lá quantadinha de ovos, deixa ela chocar e depois tira os pintinhos. É, eu não tenho tido muito lucro, não. Então, eu, da última vez, eu coloquei 37, 8 ovos, saiu uns 22 perdíveis, bastante, e depois disso ainda morreu, né? Que são esses aí que eu trouxe agora. É, então nós vamos tentar não perder mais, né? É. O negócio seu é que você está tendo uma linhada, e dessa quantidade de pintinhos que nascem, a grande maioria morre. 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 Então, nós vamos fazer tudo para não morrer. O que nós vamos fazer? Vamos isolar eles e cuidar deles até que eles atirem uma maturidade sem a doença. Mas, agora vai ficar mais fácil, porque a chocadeira você tem como esterilizar ela, não tem? Tem. A mãe você não tinha como esterilizar, na verdade, ela achava que era melhor você fazer da chocadeira, né? Pegar os ovos, selecionar os ovos que você quer, mais selecionadinho, você seleciona os ovos ou não? Seleciono. Seleciona. Eu estou aprendendo essa parte ainda. Tem uma moça que me vendeu essa chocadeira, é de São Paulo, ela vai me coordenando como que eu faço. Ótimo. Antes eu colocava ovos de 15 dias para baixo. Para baixo. Do primeiro até 15 dias. 15 dias. Ela me orientou a colocar de 7 dias para baixo. No máximo 7 dias? É. Para baixo. Isso, no máximo 7 dias. Mas aí você tem quantas galinhas em total mesmo? Eu estou com 13. Tá, 13. Então, elas botam em torno de 10 ovos por dia. Mas, é. Se você está colocando 30 ovos, você pode baixar esse período de lá. Você pode baixar para 3 dias. Eu garanto que você vai aumentar a quantidade de ovos chocados. Agora, tem que ter certeza que o ovo está galado. Não está. É? Tá. É importante saber que o ovo está galado. Porque mesmo quando os que não saem na chocadeira, eu quebro eles, né, para ver. E todos estão formados, mas mortos. Ah, tá. Então, eles estão galados. Na verdade, o problema talvez pode ser que a própria doença esteja, porque o ovo é um meio de cultura muito bom. Já vem do ovo, né? É, o ovo já, ele é o melhor meio de cultura. É um dos melhores meios de cultura. É ovo, é leite, sangue. São meios de culturas fantásticos. Então, quando ele, o ovo passa, aquele choque, ele fica, quer que ele não produz, ele vira um meio de cultura. E, às vezes, você não consegue detectar isso. Então, é bom você seguir a orientação da menina da chocadeira lá, que ela tem essas manhãs já. É. Então, a gente tem que ver agora, nós vamos ver se a gente detecta o que está causando na quantidade de óbito lá. Você pegar as suas galinhas, medicá-las antes, para que elas possam botar ovos saudáveis, e você vai colocar os ovos para reproduzir só os ovos mais saudáveis, galinhas que estão medicadas. Eu tenho a te aconselharia, uma das coisas boas que você pode fazer, e nós fizemos ali agora, é depois eu vou te orientar para você pegar, fazer, pegar todas as galinhas que você tem, coloca num ambiente limpo, e vai lá e coleta as fezes delas e faz os exames diretamente delas. Que aí você pega um pulo das galinhas todas, você tem dez galinhas, coletou lá, três cocôs de cada um, bota em um frasquinho e manda para o laboratório. O laboratório vai te informar, as doenças todas estão mudando. Mas eu pego de todas, de uma vez? De todas, é, a gente faz um pulo, porque pode ser que, se você pegar de uma só, você não tenha ali as doenças que estão todas lá implantadas. E não, mas essas doenças são muito contagiosas. Eméria, coxidiosa, e elas são tratadas preventivamente, para evitar que você tenha morte, óbitos, isso tudo é feito. Eméria e coxidiosa são as doenças que mais tiram a produção da ave e diminuem muito, aumentam o óbito e diminuem a produção do plantel, entendeu? O ideal é que você tivesse treze galinhas e treze galinhas botando, concorda comigo? Se você está dando uma ração de qualidade boa, era para todas elas botarem um ovo por dia. É, assim, eu percebo que quando quando eu tiro a ração de botar, que chama postura, ela diminui. Agora mesmo eu estou dando tempo. Então, conta para nós aqui, para os nossos ouvintes aqui, qual que são as rações que você usa no todo? Uma para filhotes, uma para... Eu uso uma para fase inicial, depois crescimento e engorda. Crescimento e engorda. E depois, quando elas já estão franguinhas, eu já passo para postura. Para postura. Você vê que a melhora acontece quando você muda a... Melhora. A melhora alimenta, a qualidade da alimentação. Você tem noção, você compra saco de quantos quilos de alimento? De 20 quilos. Eu tenho noção do custo disso, mais ou menos, o preço de um saco de 20 quilos de ração? Tenho. O de 20 quilos é a de postura e a... Mais ou menos, por alta. E a crescimento e engorda 80, 83 reais. Aham. Então, tá. E um saco desse dá para saber para quanto tempo, mais ou menos, para postura? Você tem as galinhas de postura separadas, os franguinhos separados, os pintos separados? Não, ficam todos juntos. Só que aí, na hora de comer, eu... Assim, quando eu estou perto delas, que é ele que cuida lá para mim, como eu te falei, e quando eu estou, né, que a gente tem mais cuidado, eu separo, deixo ela, deixo as fêmeas comerem a delas, e os franguinhos e os adultos, comerem a deles, que é engorda e crescimento. Ah, tá. Então, você separa só para alimentação. E os pintinhos também. E depois eles misturam juntos também. Depois eu solto, eles comem tudo junto. Ah, tá. E me conta uma coisa, e o galo, você escolheu o galo, assim, com muita propriedade, é um galo bom? Escolhi. Porque o galo, um reprodutor, você tem quantos galos, não é verdade? Um só. Agora um só. E ele dá conta das galinhas todas? Dá. É, então é um galo bom. E ele está bem cuidado? Está saudável. Está saudável, não tem problema na plumagem, nada disso. Tem não. É só elas que de vez em quando começam a comer a pena dele, ele fica igual um... Elas começam mesmo a bicar a pena dele. A pena, arranca as penas dele todas, ele fica todo sem pena. É, e vou te ver se não, um produto que você pode passar nele, dar um gostinho ruim, que é um repelente, e elas não vão bicar nele mais. Ah, que bom. Entendeu? Eles tentam, às vezes, brincar para ajudar ele, tentar melhorar a qualidade dele, e também porque falta nutriente na alimentação delas, entendeu? Então, a gente precisa ajustar a questão do maníso nutricional e melhorar, às vezes, a qualidade da ração que você está dando um pouquinho. Muita gente fabrica a ração em casa, o problema é de onde recolher, comprar esses ingredientes. Eu já pensei nisso, mas aí eu não tenho a base certa, né? Então, eu pensei, pode ser que eu coloque alguma coisa a mais. Você consegue isso. lembrar para te dar essas dosagens certinhas. Isso aí é até mais barato um pouco, mas você tem que ter um controle muito grande do produto que você está comprando. Eu lembro que meu pai fabricava a ração, eu ajudava ele a fabricar. E era a quantidade grande. Ele fazia pia de milho, pia dos nutrientes corretos, e fazia. Não fica tão balanceadinho como você comprar direto do fabricante. O fabricante já balanceia isso melhor do que a gente. Mas, pelo menos, você tem ali uma economia e um custo mais barato. Pode ser que a gente te ajude. Mas o correto mesmo é para melhorar a qualidade do alimento que você está dando. E evitar qualquer doença, qualquer... E me conta a coisa, como é que você dá? Eles comem verde, não comem? Comem. E como que você faz? Eu planto folhas, né? Folhares de couve, verduras verdes, em geral. E aí, para o meu consumo, e aí mais é para eles. Mas você não busca isso? E tem coisas que eu pego no sacolão mesmo. Tá. Então, no sacolão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, você vai continuar. Pode pegar. Às vezes, eles te doam isso, né? É doado. Muita coisa. Mas tem que esterilizar aquilo. Talvez colocar ali dentro de um balde, colocar um vinagre. Igual você faz para você. Ah, tá bom. Não entendeu? É, faz o qual você faz. Higienesia. Faz a higienização antes de dar. Tem que esterilizar, né? É, dá uma lavada. Pode lavar, inclusive, com detergente mesmo. Mas, pode botar um pouquinho de detergente, mistura, lava bem lavadinho, depois coloca ali um pouco de vinagre junto, deixa ali um período e tira. Igual você faz com alimento para a gente. Pode pegar essas ceitinhas caseiras de higienização do próprio alimento. Para não correr o risco de você estar trazendo de área para dentro de casa. Porque vem de meio de várias plantações, vem de tudo quanto é lado. Às vezes, tem aves lá no meio, tem outras coisas no meio. Isso pode contaminar a sua ave também. Mesmo eu fazendo essa higienização e colocando no chão? Ou tem que ter tipo uma vasilha própria? É bom você ter um local mais higiênico para isso. Depois vão fazer cocô em cima. Entendeu? É bom você botar num lugar no suporte. Coloco no chão mesmo. É, mas no chão, às vezes, pode ser que... E o chão é terra? É terra. É terra? O ideal mesmo é que esse chão fosse cimentado. Entendeu? Que tivesse um cimento para você poder lavar melhor. Porque a terra não tem muito jeito de você fazer. Então, tá. Eu queria só saber como é que você faz essa criaçãozinha. Estou deixando você falar do jeito que você... E eu vou te orientar melhor aqui do que a gente está falando aqui para que você possa fazer a higienização, manter o ambiente mais adequado, deixar separado por faixa etária, não misturar os filhotes com o... senão, mas a doença não sai do seu meio. Aí chega a ponto, eu já vi casos onde é necessário tirar todas as aves, higienizar e começar do zero. Então, a doença vai ficando, vai ficando, vai ficando e você não consegue ter o controle. entendeu? Nossa, pois é, eu perdi muito. Nós vamos ajustar isso. Nesse período, acho que dois anos para cá, foi onde começou a aparecer mais doença. Foi. Hoje você está com quantas aves? Você falou que está com quantas aves, na verdade? Mais ou menos umas 50. É, 50 aves. Junto com os pintinhos. E se você conseguir, você conseguir melhorar o plantel. Mas concorda com a minha? Que não adianta a gente tentar aumentar o plantel. Com essa quantidade de doença, você vai continuar perdendo muita aves. Não, e eu já tentei várias vezes dar medicamento da minha forma, mas eu vi que não adianta mesmo. É, é melhor a gente pegar, concorda assim, a gente vai fazer o exame. A gente fazer, ver o que tem no meio lá. E entrar com a medicação exata para aquilo. Concordo. A maioria das vezes as pessoas tentam ficar ali de uma consulta, de passar pelo veterinário. E o caminho mais correto é isso. Até para você aprender. Sim. Hoje você está escutando que pode meio que falar de muitas coisas, de higiene sanitária. A gente fala é manejo. Manejo é a maneira com que você conduz a situação. Manejo sanitário, nutricional e reprodutivo. Esses três manejos têm que ser muito eficientes. E às vezes você pega um negócio de um lugar, pega um negócio de outro, pega um negócio de outro e acaba gastando dinheiro à toa sem ter a eficiência correta. Entendeu? Entendi. Um abraço para você. Muito obrigado. Espero que você vai ajudar muita gente ali a não perder mais ave. Buscar o veterinário antes para fazer uma avaliação. ter a certeza daquilo que você está cuidando. Porque acaba criando um vínculo de relacionamento com essa ave. Eu vi ali que um pintinho estava quase morrendo e você estava chorando. Nossa, eu fico sentida demais, fico triste. E para mim, quando morre uma ave em mim, o dia acabou. O dia acabou. Isso aí, nossa, acaba sendo a terapia para a gente. Então, nós vamos cuidar. Essa ave vai melhorar muito. Você vai ver que ela vai melhorar bastante. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Infelizmente, nós vamos ter que parar aqui. Eu podia conversar com esses dois, três dias que nós tenhamos algo em comum. que é gostar de aves ao mesmo tempo. Eu só estou nesse mercado, só cuido de ave. Uma que eu sou veterinária. A outra que Deus me conduziu para isso, para que eu pudesse salvar as vidas que eu nunca pude salvar. E agora, eu vou te situar asmas depois, quem sabe, fazer veterinária. Tá bom. Quem sabe. Um abraço, um prazer falar com você. Que Deus te abençoe. Sucesso para você na vida profissional, amorosa. Que Deus continue te abençoando. Que você seja muito usada por ele durante esse período todo. Que ele vai me ver pela frente ainda. e ainda dá para fazer veterinária. Quem sabe. Ah, quem sabe. Vamos por a fase do negócio de gente. Um abraço. Que Deus te abençoe. Gente, um abraço. Um clique no nosso canal para vocês entenderem mais sobre doença. Nós estamos aqui convivendo com uma pessoa que tem vivência nisso há cinco anos. Amo os bichinhos. Apaixonada com as aves. Mas tem essa coisa de não ter onde buscar as coisas corretas para saber. E agora você vai aprender com a gente. Vai aprender com você mesmo. Você vai orientar as pessoas também a buscar o veterinário, a poder tratar. Porque na verdade o responsável pela vida das aves é o veterinário. Sem a orientação dele não dá para você começar nada. Entendeu? Tem que ter orientação. Os criadores sabem muito porque tem vivência. Mas como que vai medicar? O criador, o biólogo não pode medicar. Quem tem que medicar é o veterinário. E a gente tem bons... Nós temos excelentes veterinários em Minas Gerais, o país todo. O nosso país é muito bom disso. E as pessoas às vezes não têm por falta de cultura mesmo de buscar o veterinário. Um abraço. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Um abração. Fique com Deus. Obrigada, gente. Obrigada, gente.